Olá amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal do Tunnel Games, eu sou o Marcelo e galera hoje eu estou de volta aqui com mais uma parte da nossa série de Shadow of Mordor e vamos aqui continuar então fazendo as nossas missões e deixa eu ver qual das três aqui, a gente tem três missões principais aqui para fazer e eu acho que a mais viável para fazer por enquanto aqui, até mesmo pensando na evolução do personagem, vai ser a próxima missão com o Gollum, então vou marcar ela aqui, já está perto da gente aqui também né, então vamos lá, deixa eu ir em direção a ela, deixa eu ver onde é que está marcada ali, nesse ponto aqui, muito bem, vamos lá, porque fazendo essa missão aqui, além da gente conseguir avançar na história, a gente também consegue saber um pouquinho mais aí sobre o o Sr. Brilhante e a gente consegue também mais algumas habilidades para a gente aí, porque a evolução do Sr. Brilhante já ficou bem claro aí que vai depender muito dessas missões com o Gollum né, deixa eu ver aqui, tem um Orc, tem, ah ele já me viu aqui, então nem adianta tentar vir, tentar pegar ele de surpresa porque não vai dar certo, ali tem uma missão secundária para fazer, eu vou deixar para fazer missões secundárias quando eu for fazer alguma missão de assassinato dos Capitães né, então vamos lá, vamos começar a missão, mais uma com o Gollum. O profano resultou que seu padrou vai se juntar a eles Mostre-me outro tesouro Dos seus sonhos Sim Nós prova nosso valor Mestre Brilhante Nós prova ser amigos Leve-nos até lá Sim Vem Por aqui Vem Deve seguir nós Mestre Brilhante Para os tesouros nós vai Na última que nós passou aqui Nenhum Morg Ele se espalha como veneno Bom, agora vai ter que ficar seguindo o Gollum aqui Esperar os inimigos passarem E aí a gente continua avançando Já dá né Smigo, vamos E ele foi levantado do chão e jogado na lama como potinada Malvados acima Mata eles Tem que matar esses dois arqueiros Estão ali né, está marcado Um já foi Mais um outro aqui Muito bem Mestre Brilhante O grande De cheiro doce Doce como peixe Mas vem sujo Guardião Sujo lambão Guardião feio Fraco e fedorento Machuca nós Rouba nós Como bolseiro Como bolseiro Ele mostra pra nós E nós pega ele Ele mostra pra nós E nós rouba ele Não Não Então nós tira dele Nós tira dele O fio Nós afiado Mas não machuca Não machuca Afiado Suave Mostra pra nós Mestre Brilhante O Smigo cantando Essa é nova Bom beleza Agora tem que seguir Esse Rastro aqui né Não literalmente né Dá pra cortar um pouco Porque a gente vê ali ó O caminho vai E vira pra cá né Seria bem aqui Deixa eu só ver uma coisa Essa torre Que eu não liberei ainda Então Não Vamos fazer o seguinte Vou fazer a missão E aí eu libero a torre Acho que fica mais fácil Dessa forma Vamos lá Não 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Nossa, que bolo que está aqui. Não dá nem para ver o que está acontecendo direito. Bom, já posso matar ele. Beleza. Um capitão a menos para encher meu saco. Com isso eu consigo uma runa ali também. Isso é bom. Olha lá, ele não termina. Nunca consegue terminar. Isso que é ruim. Demora muito para poder finalizar mesmo. Bom, agora sim, acho que consegui eliminar todo mundo aqui ao redor. Deixa eu colher a minha runa. Ainda dá para obter informação mesmo depois do cara morto? Muito bem. Bom, vamos fazer o seguinte. Esse aqui é um dos que eu vou ter que enfrentar pela missão. Vamos então ver algumas informações dele. Ah não, ele já tem. Acho que as informações... É aqui. Beleza, revelamos mais um capitão. Bom, deixa eu seguir para a torre aqui então. Ali em cima tem um arqueiro dando bobeira. Beleza. Vou recuperar minhas flechas assim que possível. Se bem que eu fazendo o save aqui acho que ela recupera normalmente. Bom, beleza galera. Vou fazer aquilo que eu havia falado então. Eu vou parar por aqui. Já consegui concluir um pouquinho aí da... Consegui o artefato que eu estava querendo. Consegui concluir a missão. E o vídeo já está dando um tempo legal aí. Então eu vou parar por aqui. Bom galera, então é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa parte da nossa série de Shadow of Murder. Se gostaram por favor não esqueçam de deixar o gostei de vocês aqui embaixo. Se não é inscrito no canal e ainda gostou do canal, gostou dos vídeos. É só clicar no botão inscrever-se. Assim toda vez que eu publicar alguma novidade o YouTube avisa vocês automaticamente. E se você também puder adicionar esse vídeo aos seus favoritos e compartilhar nas redes sociais. Ajuda muito também na divulgação do canal. E por falar em redes sociais galera. Se você tiver Facebook e quiser dar uma força lá para o canal curtindo a fanpage. É só acessar lá. Facebook.com barra Detonal Games. E se tiver Twitter é só seguir lá. Arroba Detonal Games. Assim toda vez que eu publicar alguma novidade o Twitter compartilha automaticamente também. Bom galera. Mais uma vez agradeço a companhia de todos vocês. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Até a próxima gente. E... Falou! Tchau! 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 Tchau!